A ideia de escrever A Noite do Meu Bem veio de uma constatação que eu venho fazendo há muitos anos. Você está lendo uma história da música popular brasileira, aí o autor começa a contar assim, o que o Noel Rosa apareceu, o que o Ariba Rosa, o samba, etc. E aí, no começo dos anos 40, vieram os conjuntos vocais e os cantores, etc. Aí, de repente, pula para a bossa nova. Ou seja, a história da música brasileira, da maneira como tem sido contada nas últimas décadas, dá a impressão de que entre 1945 e 1958 não aconteceu nada. Omitem a existência... Fala-se do Dick Farney porque ele gravou Copacabana, mal se fala do Lúcio Alves, mal se fala da Linda Batista, mal se fala da Nora Ney, da Doris Monteiro. Ou seja, é como se um largo período da música brasileira não contasse em termos de história. Então, essa lacuna eu percebia e me incomodava bastante. A outra coisa que também me incomodava e me fez também, me estimulou a fazer esse livro é o seguinte. Tem-se a impressão, de alguns anos para cá, de que toda a história da música popular brasileira só aconteceu, tudo que aconteceu na música brasileira, de 1930 em diante, só aconteceu para que existisse a bossa nova. E depois o tropicalismo. Ou seja, isso é baseado naquela história da chamada, famosa linha evolutiva, inventada pelo Caetano. Que dá a entender que a música dos anos 30 era legal, mas aí os anos 40 melhorou, aí nos anos 50 evoluiu para a bossa nova. E tudo para dizer que o ponto final dessa linha evolutiva é o tropicalismo. Ou seja, é uma falácia isso, não tem o menor sentido. É só uma maneira inteligente de você valorizar o seu próprio produto, em detrimento dos outros. Na verdade é o seguinte, a história da música popular brasileira, não apenas de 1930 para cá, mas de 1900 para cá, é uma história extraordinária, é uma história linda. De grandes canções, grandes compositores, grandes cantores, grandes músicos, grandes pianistas, que foram autores de canções, de modinhas, de valsas, de foxes, e depois de sambas e de sambas de canção, e de mil variações do samba, e de marchinhas de carnaval, sabe, de choros e de frevos, etc. Uma história riquíssima, que só não foi mais poderosa porque não se beneficiou do sistema capitalista dos Estados Unidos, com a sua máquina poderosíssima que vinha desde 1900. Nós aqui não tivemos essa oportunidade, apesar disso, criativamente falando, fomos sensacionais. E esse período que vai entre 1946 e 1900 e até a chegada da Bossa Nova, digamos, andou sendo tratado como sendo uma espécie de preparação para a Bossa Nova. Quer dizer, o samba-canção como sendo apenas uma preparação para a Bossa Nova. Isso me incomodava muito porque eu sabia que isso não era verdade. E eu tinha elementos para tentar desmentir isso, que é o que eu acho que eu fiz nesse livro. O samba-canção é uma música romântica. A música romântica é a música que fala do amor. Falar do amor implica uma série de coisas. Pode ser falado do amor que você perdeu, do amor que você ganhou, do amor que você vai perder, do amor que você vai ganhar. Não tem muito como fugir disso, não só na música brasileira, como em qualquer música do mundo. O amor é espetacular, mas também tem suas limitações temáticas. Apesar disso, ele implica, ele comporta milhares de situações. Situações, digamos, um casal que se separa e um deles não se conforma com essa separação e o outro passa por ele toda hora e faz o outro sofrer, coisa parecida. Ou então, telefona ou não telefona para ela. Enfim, todos nós, por mais intelectuais, por mais sofisticados que sejamos, um dia vamos passar por uma ou mais dessas situações que nos transformam emocionalmente em crianças de novo. O amor tem essa grande característica. Nos transforma, a paixão, nem se fala, em crianças. Então, o samba-canção é uma música romântica que trata desses assuntos. E por que se tem a impressão de que o samba-canção é uma música de dor do cotovelo? Porque você passou muito tempo sendo vilipendiada, sendo até criticada como sendo a música da força da dor do cotovelo. Porque é uma música que fala de amor e o amor também comporta perdas. Se você quiser fazer uma música, se você ganhar na loteria, você não vai ficar rico de repente? Você não vai fazer um samba-canção? Faz uma marchinha de carnaval, faz um rock, faz outra coisa. Mas não, se você quer falar de amor, o samba-canção é a linguagem ideal. Agora, musicalmente falando, o que é o samba-canção? Para começar, ele é um samba em forma de canção. Ou uma canção em ritmo de samba. Tanto faz. Evidentemente que para existir o samba-canção, teria que existir primeiro o samba. Sem o samba você não tem o samba-canção, evidentemente. E o samba só começou a existir no final dos anos 20. O samba como nós o conhecemos, ou seja, com essa formatação, essa estrutura melódica, harmônica e rítmica principalmente, não adianta dizer que nasceu na Bahia, ou que nasceu na África, ou que nasceu em 1917, que vai fazer 100 anos agora. Isso não era nem samba, era o machixe. O samba de verdade só começou a existir no final dos anos 20, quando Ismael Silva e seus amigos do bairro do Estácio, no Rio, formataram esse samba, essa coisa mais delicada em relação ao machixe, e que essa linha melódica sincopada, mais elegante e tudo, com aquela temática da orgia, da mulher, aquela coisa, e aquele ritmo que só então pôde ser percebido porque você não tinha até então como gravar aquele ritmo. Os mais técnicos de gravação eram muito atrasados, quer dizer, era aquela coisa, você gravava naquele semicefro, você não gravava com microfone, você gravava com aquela espécie de chifre, que era aquilo que imprimia a gravação na cera. A gravação elétrica só começou a existir nos Estados Unidos a partir de 1925, 1926, veio para cá em 1927, 1928, e só então você pôde gravar instrumentos de percussão com uma certa fidelidade. Até então você podia gravar trompetes, podia gravar cantora de ópera, ou então gente que cantasse muito alto, muito forte, instrumentos de sopro pesados, e agudos, o que fosse grave registrava com dificuldade. Então quando finalmente puderam fazer esse tipo de samba, com aquela sofisticação rítmica, a partir do final dos anos 20, como se você jurar, do Ismael Silva, Newton Baixos, o próprio Noel começou ali, Ari Barroso já estava começando também, então ali você teve o samba, o começo do samba. Imediatamente um grande pianista chamado Henrique Vogelar pegou o samba, tirou o sincopado da frase musical, fez uma frase mais longa e mais lenta, mantendo aquele substrato rítmico do samba, ou seja, ele transformou o samba de uma canção com o ritmo do samba, e com isso criou-se o samba-canção, do qual o Ayoyo é reconhecidamente o primeiro exemplar. E por que é o primeiro? Porque não se conhece o outro. Você tem uma discografia de música popular brasileira em 78 rotações, feita pelo Jairo Severiano e outros quatro pesquisadores, é um monumento da bibliografia musical brasileira, são cinco volumes, com todos os discos gravados no Brasil desde 1902, com tudo, a data de gravação, o ritmo da música, o cantor, o compositor, você não encontra nenhum registro de nada chamado samba-canção antes do Ayoyo. Então, só pode ser ele, não se conhece outro. Mas assim que teve o Ayoyo, começou a ter outro, teve no Rancho Fundo, o Ari Barroso e o Lamartine, teve o Maria, todo um principia na palma da minha mão, do próprio Ari, logo em seguida teve coisa do Custódio Mesquita, depois do Aivelto Martins, do próprio Atáufo Alves, ou seja, começou a ter, o samba-canção começou a existir como de fato, mas não de direito, porque como o próprio samba, nos anos 30, ainda era uma grande novidade, as variações de dentro do samba não tinham um registro particular. Então, por exemplo, o cara fazia um samba de breque, era um samba de breque, mas isso não aparecia no disco como samba de breque, aparecia como samba. Samba-choro, aparecia como samba. Samba isso, samba aquilo, era tudo samba, samba-canção, também era samba. Custaram a começar a valorizar nominalmente, a botar, a seguir ao nome da música, o ritmo que ela pertencia com mais exatidão. Então, só nos anos, no começo dos anos 40, é que você começou a ter certas músicas com o nome de samba-canção. E só que essas músicas não tinham um lugar adequado para serem executadas, porque o ambiente musical predominante nessa época eram os grandes cassinos. E os cassinos eram lugares enormes, que exigiam grandes orquestras, para serem ouvir a música, só ficava bem a música extravagante, barulhenta, com grandes orquestras. E as pessoas, sinceramente, não iam ao cassino só para ouvir música, nem para jogar na roleta, etc. Então, o samba-canção exigia um ambiente mais limitado, menor, mais tranquilo, que você pudesse prestar atenção naquilo que estava sendo cantado. E aí, quando vieram as boates, nasceu, o samba-canção encontrou o seu hábitat. Em 1946, derrubado Getúlio Vargas, que foi ditador durante quase 15 anos, assumiu o general Dutra, foi eleito presidente da República. E uma das primeiras medidas do presidente Dutra foi fechar os cassinos, atendendo a uma reivindicação de determinada classe média, também dos donos de jornais e setores da Igreja Católica, enfim, moralistas de vários matizes, que já vinham reivindicando isso há muito tempo, fechar os cassinos, acabar com aquela coisa do jogo que levava famílias ao desespero, e à pobreza, e ao suicídio, etc. Finalmente, ele fechou os cassinos, dois meses depois que ele tomou posse. E isso provocou uma tragédia imediata, em todo o cenário profissional de música, no Rio e no Brasil, porque desempregou uma quantidade enorme de cantores, de músicos, de instrumentistas, de arranjadores, de maestros, além dos profissionais do jogo, de modo geral, os croupiers, os carteadores, os ficheiros, enfim, todo o pessoal da roleta, enfim, e mais o chofer de táxi, enfim, um cassino empregava milhares de pessoas, foi todo um que foi na rua em um minuto. Essa situação durou alguns meses, até que o pessoal da música, pelo menos, começou a se reestruturar, e aí algumas pessoas com mais senso empresarial começaram a abrir pequenos espaços, pequenas casas noturnas, onde você ia lá para dançar, para beber, para jantar, para encontrar amigos, levar a sua mulher, levar a sua namorada, encontrar outras pessoas, e haveria sempre, não importava a hora que você chegasse, haveria música, haveria um cara no piano, tocando piano, haveria um cantor, uma cantora, haveria um contrabaixo, uma bateria, talvez um saxofone, um trompete com surdina, a música seria mais suave, mais melodiosa, mais sofisticada, porque o ambiente também exigia, ninguém falava aos berros na boate, a música também não precisava ser alta, e era aquele ambiente fechado, em fumaçado, todo mundo fumava naturalmente, e com portas e janelas fechadas, às vezes com cortinas, inclusive, para você não ver o que está acontecendo lá fora, não ver que o dia está raiando, principalmente porque essas boates não tinham hora para fechar, elas abriam às 7 horas da noite, e iam até, se tivesse gente lá dentro, até às 10 da manhã, 11 da manhã, no dia seguinte, não havia isso. Então, o samba-canção, assim como toda música romântica, encontrou nessas casas noturnas o seu ambiente ideal para frutificar, e nessa música romântica, que você, aliás, além disso, as boates eram ambientes internacionais, então, por exemplo, uma boate no Rio é igual a uma boate em Paris, ou em Roma, ou em Berlim, ou em Londres, ou coisa parecida, aquele lugar fechado onde tocava música romântica, a definição é só essa, e onde você vai para beber, para jantar, e para encontrar as pessoas. Como era um ambiente internacional, tocava-se também muita música internacional, então, os conjuntos de boates tocavam música francesa, música americana, música cubana, música mexicana, música argentina, música portuguesa, várias categorias de samba delicadamente tocadas, mas quando, e os conjuntos musicais e as atrações iam se revezando na boate. Por exemplo, uma cantora que começava, quando a boate abria às 7 da noite, é evidente que quem estaria cantando não seria a grande estrela, seria uma pessoa que estava começando a carreira, que já ia cantar para aquelas pessoas que chegavam mais cedo, e depois lá pelas 10 entrava já o pianista titular da boate, aí à meia-noite entrava finalmente a grande atração, que cantava samba-canção, geralmente era isso. E esse artista ou essa artista entrava de novo às 2 da manhã, depois entrava às 4 da manhã, fazia geralmente três entradas por noite, a primeira nunca antes de meia-noite. Então, era um ambiente internacional, mas o que valorizava realmente uma boate é realmente aquele grande cantor ou cantora brasileira que estava se apresentando ali. No caso, por exemplo, do Vogue, que era a principal boate do Rio e do Brasil, eram alguns grandes cantores que se apresentaram no Vogue. Durante temporadas longas, o Dick Farnes tocou durante vários meses, Linda Batista e Aracide Almeida se apresentaram durante quatro anos seguidos no Vogue, se revezando na noite, ou revezando um dia um ou outro a outro. A Dolores Duran cantou em várias boates importantes durante muitos anos, Elisete Cardoso sempre foi uma grande atração das boates, Silvio Caldas, grande atração das boates, Helena de Lima, e Nora Ney, sem dúvida, nas boates do Copacabana Palace. E era uma coisa interessante, porque esses cantores todos tinham essa característica, eram cantores ultramodernos, não cantavam, não tinham aqui, não precisavam ter aquele poderio vocal da Dalva de Oliveira, ou da própria Angela Maria, que também cantou em boate, mas eram cantores mais contidos, digamos assim, que valorizavam muito as letras, foram esses cantores que ensinaram o brasileiro a dizer as letras, na verdade. Porque a música era aquela coisa, garçom apaga essa luz, que eu quero ficar sozinho, sozinha, a Nora Ney cantava, e você acreditava, ela estava dizendo, aquela coisa, ninguém me ama, ninguém me quer. depois você teve a Maísa, o Tieto Madi, ou seja, era um ambiente que, esse ambiente se formou e recebeu uma quantidade enorme de grandes artistas, de grandes cantores, alguns deles também se tornaram compositores, e foi ali que floresceu, durante, na minha avaliação, 19 anos, ininterruptos, uma grande fase da música brasileira, que, vamos falar disso mais tarde, mas que foi, um dia se encerrou, por vários motivos, mas enquanto durou, foi assim, um show de sofisticação, de cosmopolitismo, e as pessoas que frequentavam esses ambientes eram pessoas especiais. E quem eram as pessoas que frequentavam as boate? Eram os banqueiros, os industriais, os grandes comerciantes, os diplomatas, os ministros de Estado, os políticos, de modo geral, governantes, gente ligada diretamente ao poder, não esquecer que o Rio era a capital da República, entre o Palácio do Catete, que era a sede do governo, e a boate Vogue era um espaço que de carro você faz em 20 minutos. Então, era essa gente toda, eram pessoas viajadas, pessoas que passavam meses por ano em Paris e Londres, não davam muita bola para Nova York, Nova York era meio cafona nessa época ainda, e pessoas muito elegantes, você era obrigado de terno e gravata para ir na boate, as mulheres chiquérrimas, de penteados, perfumes e decotes, não entrava mulher desacompanhada, não havia possibilidade de prostituição nessas boates por causa disso, e essas pessoas eram muito cosmopolitas e tudo mais, e estabeleceram, é claro que não eram só eles, se você tinha também os boêmios, que são pessoas charmosas, geralmente duras, mas que a custa do charme entra em todo lugar, você tinha os jornalistas, também que raramente pagavam, os colunistas, que ficavam importantíssimos do dia para o outro, e os outros músicos, cantores e compositores, enfim, um caldo de cultura sensacional, que você nunca mais teve igual no Brasil, aquelas pessoas que se reuniam naquelas noites, durante a noite toda, naquelas boates, era um Brasil inteiramente diferente do que nós temos hoje, do que havia antes também, e essa coisa foi acabando porque essas próprias pessoas foram envelhecendo, foram sendo substituídas por uma geração mais jovem, que já não estava tão interessada em certos códigos da sofisticação, da elegância, já começaram a impor que você podia ir de blazer, sem gravata, ou depois já podia ir sem blazer, já podia ir só de manga de camisa, até fomos evoluindo tanto que chegamos à situação de hoje, em que a vida, pararam de tomar o uísque, em que a vida noturna, hoje, nós todos sabemos, é a turma da mochila, do chinelo, do chope e do chulé, ao contrário do que era naquela época. Mas a vida é assim mesmo. Agora, com a queda da obrigatoriedade de se pedir autorização para fazer biografia, ou seja, com a liberdade instituída para fazer biografia, não há motivo mais para se deixar de fora nenhum nome da música popular brasileira que mereça ser biografado. Porque você não tem mais que dar satisfações a herdeiros e parentes que, na verdade, raramente sabem alguma coisa sobre o seu parente e o Luz e estão mais afim de tomar o seu dinheiro. Se você pagar, você pode escrever o que você quiser sobre eles. Era isso que vigorava até pouco tempo atrás. Agora, não tem que pagar mais nada e cada um pode escrever o que quiser e, de maneira que eu acho muito correta, cada um vai responder pelo que escrever. Então, você vai biografar alguém e você vai botar o que você considera que seja a sua verdade, que seja a coisa que você apurou, se você for um biógrafo responsável, nem sério. E se acontecer que algum herdeiro se sentir ofendido ou injuriado por alguma coisa que foi escrita sobre o seu pai ou avô ou te ilustre, que processe o autor. Tudo bem, mas o livro vai seguir a sua carreira. O livro não pode ser retirado da livraria. Processa o autor, tira as calças dele, entendeu? Manda até para a cadeia. Mas o livro vai continuar a carreira e, se você quiser admitir que o livro se inscreva o seu.